Eu sou o Huberto Tavares, hoje é 3 de novembro de 2020, estou aqui com a minha máscara, né? Falco em gel também. Eu estou aqui para poder estar mostrando alguns equipamentos aí que a Prefeitura de Ciência do Morato acabou disponibilizando aí para a população. Nós temos o CRAS aqui do Jardim Vassoura, né? Está aqui centro de referência de assistência social. As pessoas que têm aquela necessidade de vulnerabilidade social de estar vindo procurar aqui o CRAS, né? Que moram aqui nesse bairro. Também aproveitando a oportunidade para falar do parque, né? Ele hoje não está aberto, não sei como é que está essa questão do cronograma, é uma questão referente ao Covid-19, né? Mas vamos dar uma olhada aqui como é que ficou aqui, ó. Está aqui a Quadra Society, já dá para ver, está bonita. Tem pista de ciclovia. Pelo que eu vi, é de uma imagem aérea que foi disponibilizada, tem piscina, né? Então, são equipamentos como esse que a população de Francisco Morato, não só aqui do Jardim Vassoura, merece, mas com certeza de todos os bairros, né? Seria muito interessante ter um equipamento desse em cada bairro, né? Mas a gente sabe da questão da dificuldade do orçamento que se tem, né? Que a Prefeitura de Francisco Morato tem nesse sentido. Espero que demorou um bom tempo para poder ser inaugurado, mas ele está aí, está à disponibilidade da população, mais o CRAS. Então, uma situação tem que estar andando com a outra, né? Então, esse realmente são serviços públicos aí, que chegam diretamente para a gente cidadão, tá? Então, está deixando aí registrado aí, para vocês aí que moram aqui em Francisco Morato, para vocês virem aí quando estiver disponível, quando estiver aberto, vir com, seguir todos os procedimentos, não ficar em aglomeração aí, que com certeza a Prefeitura passa todas as orientações. É isso aí, até mais. Tchau, tchau.